Fala galerinha! Ah, Bruto aí, ó. Ah, moleque! Aí, ó. Puxa bonita, né? Então, galera, agora eu vou instalar o Stuntcase. Eu tava estudando aqui como que fazia, né? E... Vai ficar da hora. Tinha a ver uns detalhezinhos na moto, esse daqui eu tive que trocar, troquei os pneus, mas de resto tá zerada, zerada, bonitona, falta lavar. Aí vai ficar top pra vocês, pra nós, né? Isso aí, tamo junto. Eu vou instalar e vou explicar mais ou menos como foi e não vou alongar muito o vídeo, não. É só pra vocês verem que fica bacana ali a proteção, que se tivesse a proteção, quando um rapaz, o antigo do Antônio, tombou, ela parada e quebrou isso aqui, ó. Só isso aqui foi R$230,00, R$237,00. Então, se tivesse Stuntcase, não tinha quebrado isso. Beleza? Vamo junto, galera. Dá uma toca aí. Aí, galeria do canal! Aí, pessoal. Dá uma toca aí. Deixa eu filmar mais de perto assim, que como tá escuro, eu ventei de fazer isso à noite, apressado, ansioso. Aí, ó. Os pneus zero, o Odisseus, Michelin novo. Aí, o Stunt. Então, pessoal, como que ficou isso daqui? Eu vou mostrar pra vocês. É um pouco trabalhoso, mas dá pra fazer suave, tá? Essa parte aqui é a que liga pra lá, tá? Vocês vão precisar de chave Allen, chave 21, boca de 21, 17, 17, 14 do outro lado. Então, é bem simples, eu decorei. Aqui é uma allenzinha que vem junto pra prender essa proteçãozinha. Aqui vocês vão soltar essa parte, né? A allen também, solta essa parte. Vai soltar, desencaixar uma parte que tem aqui do ABS. Vai soltar só um parafusinho aqui, ó. Soltou esse parafusinho, vocês já vão conseguir afastar ali pra soltar esse parafuso da moto original. Aí, vocês vão tirar ele e vai colocar o que veio junto, tá? Deste lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão soltar essa parte. Vão soltar o protetor aqui do pinhão, tá? Vocês vão soltar isso daqui também, pra tirar, pra soltar aqui. Aí, fica mais fácil vocês tirarem isso aqui, ó. E aí, eu tirei tudo, mas era só soltar aqui, ó. Tá vendo, né? Um allenzinho aqui, ó. Puxa essa capinha, um ali e já era. Aí, você tirou essa capinha, tirou aqui. Aí, você já tem acesso àquele parafuso, que é a porca. Agora que eu lembrei, a porca caiu aqui, eu não peguei. Agora eu vou ter que achar a porca. E aqui é o mesmo esquema. Cuidado na hora de apertar, faça com o motor frio, porque se tiver quente pode dar problema. Então, o meu já tava meio estranho essa parte aqui, ó. Eu deixei assim mesmo, então não apertei mais. E já era. Não tem erro, galera. Bem fácil, bem fácil. Quem não tiver preguiça, dá pra fazer em casa. Quem tiver preguiça, leva no mecânico. Pô, essa moto é bonita demais, não sei, é doido. Ó. Puxando, é bonita demais. Da hora, galera. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva. Quem não quiser, não se inscreva. Acompanha a gente. A gente tá postando um short direto, reals lá no Instagram. E tamo junto. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.